Tudo bem com vocês? Bom, me pediram um método até, ó, dose do dia, sobre a música O Salto de Rã, que, ó, é uma música simples, mas com muita polêmica, tá? Então, mais um vídeo aí pra vocês, professora Cristiana, vamos falar um pouquinho desse método. A mão direita tá dizendo do, ou lá sustenendo e fá, numa tercina, certo? Então, é um, dois, um, dois, três, quatro, um, e aí vem aqui a mão esquerda, é a mesma nota, ó, falador, falador, aí vem clave de sol, falador, falador. Porém, olhando aqui, a mão de cima tem acidente, a mão de baixo não, mas quando é tocado, dessa forma, sem o acidente, é muito estranho. Então, eu vou tocar pra vocês, vamos lembrar aqui a mão esquerda, falador. Aí, repete o falador de novo. Um oitavo acima, falador. Repete. Um oitavo acima, falador. Olha a altura. O próximo falador seria aqui, ó, se for natural, certo? Aí vem novamente, aí vai descendo. Vem, desce e desce. A esquerda é simples. O que é estranho, ao meu ver, é o som. Quando a junta as mãos, fica um som muito estranho. Então, eu vou tocar, como se fosse falador natural, depois eu vou tocar falador sustenido. Como se subisse meio tom na mão esquerda, tudo bem? Analisando, como se fosse acidente na mão direita e na mão esquerda natural, vai ficar... Deixa eu arrumar aqui, ó. Tem um cachorro latindo de fundo da vizinha, tá, gente? Não estranha, não. Dessa vez, não são os meus. Eles estão dormindo. Então, é o seguinte. Eu venho aqui, falador. Aí vem a mão direita. Aí sobe. Aí sobe mais ainda aqui. Aí sobe mais ainda aqui pro final. Aí repete. Esse Dó, Lá, Fá, teria que ser um oitavo acima, mas o órgão não tem esse Dó sustenido. Então, nós temos duas, que seria aqui, ó. Vou até arrastar. Esse Dó, tem que ter uma tecla a mais. Ou senão eu vou fazer isso aqui, ó. Aí pega o Dó sustenido, abaixa o oitavo abaixo. Isso eu acho que é inviável. Provavelmente as professoras, né, vão querer que o aluno faça... Opa! Vão querer que o aluno faça o quê? Ele, o oitavo abaixo mesmo. Aí repete de novo. Repete de novo. Isso a mão direita, tá? É estranha, mas eu acredito que seja isso. De novo. Um E, dois E, três E, quatro E. Um E, dois E, três E. Aí vem o oitavo acima. Vai vir aqui a última oitava. Um, dois, três, quatro. Vamos de novo. Ó. Subiu. 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 Dois, três, quatro. Um E, dois E, três E, quatro E. Um E, dois, dois E, três E, quatro E. Esse é o som. Particularmente, eu achei o som estranho. Mas, é o que tá pedindo o método. Né? Não estamos fugindo, não. É o que tá sendo pedido no método. Deixa eu só iluminar um pouquinho. Aê! Melhorou, né? Só pra gente ter uma noção de como vai ser. Vou fazer mais uma vez. Um E, dois E, três E, quatro E. De novo. Um, dois, três, quatro. Um E, dois E. Ó. Do, lá, fá, tá? Um E, dois E. Aí, uma oitava abaixo. Uma oitava abaixo. Uma oitava abaixo. Se for sustenido, o som fica mais bonito. Ao meu ver. Ó. Tá vendo? Se for falador, sustenido. Aí, sobe. O que acontece agora? Agora, aqui, fala do, vai faltar nota. Ou eu faço aqui em cima, ou eu vou repetir no mesmo lugar. Dois, três, quatro. Um E. Aí, vamos ver o que acontece. Se é melhor aqui. Então, de novo, ó. Um E, dois E, três E, quatro E. Dois E, três E, quatro E. Opa! Já me perdi. Aqui. Achei. Vai vir aqui e termina. Um, dois. Só que aqui é pra mão esquerda, tá? Dois, três, quatro. Um E, dois E. Oitava abaixo. Oitava abaixo. E oitava abaixo. Aqui, o que acontece? Ó, a gente tá trabalhando isso. O alto E. E aqui. Tá, Tê, Tê. Tá, Tê, Tê. Tá, Tê, Tê. Acredito que é isso, tercina. Ao meu entender, essa lição, ó, vou até mostrar. Aqui. Essa lição aqui. É dessa forma. Aqui tá falador. Aqui é clave de sol. Falador também. E aqui, uma oitava acima, falador. Falador, 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 falador. E uma oitava abaixo, falador. A mão direita é do, la, fa, tudo sustenido. Tecla preta. Do, la, fa, do, la, fa. O que que muda? Altura. Aí, vai lá no agudo, que não tem no órgão essa nota. Então, a gente faz uma oitava abaixo. Vai ficar na mesma oitava dessa. Do, la, fa, do, la, fa. Uma oitava abaixo. Do, la, fa. Então, o que a gente pega aqui? Aqui mesmo. Tá certo, aqui. Entendeu? Tá certo. O do é esse mesmo, gente. Então, esse do nós temos no órgão, sim. Esse do aqui, ó. É esse do, terceiro, é o quarto do. Um, dois, terceiro do. E a gente começa com grave. Aí, o do central. Do, uma oitava cima. Mais um oitava cima. Aí, volta. Desce. Essa é a nossa lição. O salto de rã. Que pediram pra mim gravar, tá bom? Tá certo. Tá certo. Tá certo.